Esse é o vídeo de número 86 sobre estudo bíblico e o número 24 sobre o livro de revelação. Nesse vídeo falarei sobre quem são os anjos que apoiavam Satanás. Para você que está acessando o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E aproveito para fazer o convite. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. É importante para o canal. Para você não custa nada. Só um segundinho, mas para o canal faz uma grande diferença. Mas bem, como o vídeo é sobre anjo, eu vou iniciar com uma curiosidade sobre a Bíblia. Você sabe quantas vezes a palavra anjo aparece na Bíblia? São mais de 300 vezes que a palavra anjo está escrita na Bíblia. E o texto que eu vou comentar está escrito no livro de revelação, capítulo 12, versículos 7 e 8. Eu vou ler o texto para depois a gente entender. Quem eram os anjos que apoiavam Satanás? Esse é o título. Mas na Bíblia está escrito, anjos que apoiavam o dragão. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, O sedutor do mundo, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então nós vemos que o dragão perdeu ele e seus anjos. Do em meio, é importante nós entendermos o que é um anjo. Que às vezes fica difícil de entender que um anjo apoiava o dragão, apoiava o Satanás. Nós temos que entender que a palavra anjo é uma palavra celestial, no nosso palavreado, no sentido espiritual. Para Deus, todo ser que protege ou que auxilia, Deus chama de anjo. Ainda antes de explicar sobre quais são os anjos que apoiavam o dragão, vamos entender quantos tipos de anjo existem. É importante nós entendermos a classificação de anjos. Para então nós entendermos anjos de Deus combateram os anjos que defendiam o dragão. São três tipos de anjo. Primeiro, são os anjos celestiais. Aquele que o olho humano não visualiza. Então esses são anjos que apoiam diretamente a Deus. Segundo ponto, anjos terenos, pessoas que auxiliam a Deus. No próprio livro de revelação, no capítulo 2, quando fala sobre as sete igrejas, ele fala ao anjo de cada igreja, Deus mandou um recado. Esses anjos são a liderança dessas igrejas. Anjos terenos, ser humano ao serviço de Deus. Então este é o segundo tipo de anjo, digamos assim. E o terceiro tipo de anjo que temos é os anjos maus. Pessoas que apoiam o mal. Esses são anjos caídos. Anjos negativos, anjos maus. Pessoas que apoiam, protegem, defendem o mal. Então são, para Deus, anjos maus, chamados demônios. Isso no sentido celestial. Mas o texto fala de um dragão. Nós também devemos entender no sentido simbólico. Por que? Aquela época existia o dragão, como hoje ainda existem os dragões de Komodo. Então existia o dragão, mas era a maior esfera. Então, simbolicamente falando, o dragão simbolizava uma organização criminosa. Primeiro, encabeçado por Babilônia. E segundo, encabeçado por Roma pagã. Que tinha orgulho em dizer que era a segunda Babilônia. Por toda sua fortuna e também por sua luxúria. Então, esse era o que está no livro de revelação, denominado dragão. E esses dois dragões. Primeiro, a Babilônia. Segundo, Roma. Os dois foram derrotados. Exatamente como está no livro de revelação. Sempre também devemos ter bem claro. A palavra apocalipse é um erro. Não deveria estar na Bíblia. Ali deveria estar escrito revelação. Porque senão fica um título grego e uma leitura de um livro em português. Para ficar bem claro. O dragão simboliza Babilônia anteriormente. E posteriormente Roma. Antiga. Roma pagã. E os anjos que protegiam o dragão. Símbolo dessas duas potências. Que eram povos, nações, pessoas que apoiavam. Também foram derrotados por ordem divina. Então, estes são os anjos que apoiavam o dragão. Nações e povos que apoiavam a Babilônia e Roma Antiga. Se tiver alguma dúvida, eu deixo aqui nos comentários. Terei prazer em responder. E volto a fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Compartilha. É importante mais pessoas entender o que simboliza o dragão. E também o que simboliza o anjo. E quais os anjos que apoiavam o dragão. Obrigado. Obrigado.